Assurrão Todo dia é uma pepeca diferente 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 Chora, viola, filas DJ, net, mix, divulgações Divulgando tudo Até de manhã, gostosinho Até de manhã Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Até de manhã Até de manhã Vem cá, vem cá Se não dá comida tarde Eu só botei pra Thaís A quarta empurrei na piuna Quem tá, tá, quem tá mais Se eu já peguei a Letícia Saudade foi a Amanda E o domingo tá Que firme da Bianca Sou o Rafa Reina Um moleque envolvente Todo dia Pega, 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 pega Todo dia é uma pepeca diferente Todo dia é uma pepeca diferente Vai, Dama Vai, 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 Dama Vou sair pra putaria Porque eu não sou inocente Vai, safada É uma piroca diferente Todo dia é uma piroca diferente Todo dia é uma piroca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aqui é Playway E a Dama Quente, quente, quente Tchau 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 Tchau